Olá, rondonienses. Estive na Conab, aqui em Brasília, para pedir apoio para resolver essa crise no setor leiteiro que se instalou no nosso Estado. Mas tudo isso pode ser resolvido com uma atitude firme do governo de Rondônia e do secretário de Agricultura. Governador Marcos Rocha, a título de sugestão, faça uma redução tributária temporária, reveja incentivos concedidos aos laticínios, projete um estudo para um subsídio aos produtores para manter o preço médio do litro de leite. Precisamos de uma atitude firme agora para salvar o setor leiteiro de Rondônia, que é o maior da região norte. Senhor secretário de Agricultura, ano passado nós tivemos uma crise igual a essa. E que planejamento foi feito para evitar a crise desse ano? Infelizmente, nenhum. Nós temos uma legislação que protege os produtores para que não sejam pegos de surpresa com a queda nos preços. E os laticínios não cumprem. Legislação estadual de Rondônia. Os nossos produtores de leite estão pedindo socorro. E eu vou lutar por eles sim. Eu luto pelos produtores e não estou atacando ninguém aqui. Pelo contrário, estou cobrando providências com relação a toda essa crise. Contem comigo e um grande abraço a todos.